Música Bem vindos a escola de pipeiros, meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia Bom turma, é o seguinte, já faz algum tempo que eu venho pesquisando e testando alguns materiais Alguns utensílios que usamos na fabricação das pipas para melhorar a vida de vocês na hora de fazer a pipa Como aqui é uma escola de pipeiros, então eu acredito que é assim Eu fui ensinado que pipeiro, que é pipeiro mesmo, ele sabe fazer várias coisas, não sabe fazer só pipa Ele desenvolve as coisas dele, os bicos das colas, os seus gabaritos, a melhor forma de fazer Então cada pipeiro tem o seu jeito, a sua melhor forma que encontrou para poder fazer as suas pipas Vocês já devem ter ouvido falar no cavalete O cavalete que a gente usa para prender a forma da pipa ali, o gabarito da pipa para a gente rodar ali em volta Que regula da altura que você quiser, fica bem legal Eu conheço muita gente que tem e realmente facilita, você pode fazer sentado, você pode fazer de pé Aonde você estiver, você consegue rodar a sua armação Então eu fui pesquisar alguns materiais e eu tentei encontrar uma coisa mais barata Para você poder fazer na sua casa, que facilite a sua vida, facilite o seu trabalho Então hoje a escola de pipeiros vai ensinar vocês a fazer um tripé, um cavalete Para você poder colocar o seu gabarito de pipa, a sua forma de pipa para rodar a armação E o melhor, esse tripé, ele pode ser usado com qualquer forma de pipa Vai depender do que você vai fazer, eu vou ensinar você a fazer o básico E claro que você pode melhorar isso que eu estou fazendo Você pode usar outros materiais, você pode usar uma outra forma Eu dei uma pesquisada na internet, no Mercado Livre, em algumas lojas de pipa E a base de preço desse tripé, desse cavalete na verdade, não é um tripé Esse cavalete está entre 50 e 80 reais Então eu acho um dinheiro muito grande para a gente poder fazer uma coisa em casa Que a gente pode fazer em casa Então a escola de pipeiros vai ensinar vocês a fazer um com PVC Com pedaços de PVC, com alguns materiais que você tem na sua casa Pouca coisa, barato Com 15 reais você consegue fazer o seu E você vai ver que vai melhorar para caramba a tua vida, certo? Então eu já vou pedir para você É um vídeo exclusivo da escola de pipeiros Ninguém ensinou isso ainda nas redes sociais Logo, logo já vai ter um monte de gente postando aí Como teve o gabarito O pessoal já começa a pegar as ideias Então eu já falei para vocês e vou repetir A escola de pipeiros, ela tem uma programação É tudo anotado, tudo colocado bonitinho Eu tenho um caderno onde eu vou colocando, estudando O que eu vou ensinar, o que eu não vou ensinar, o que eu já ensinei O que eu posso passar de novo Então é uma sequência, não tem desespero Aqui vai crescer aos poucos E vocês vão aprendendo aos poucos Eu sei que já tem gente aqui que já é perito em pipa Mas tem muita gente que está começando Então eu vou postar vídeo, tanto para os peritos em pipa já Adiantar a coisa, quanto para a galera que está começando E esse tipo de informação, esse tipo de tutorial É um tipo de tutorial que eu acredito que sirva para todos os pipeiros Porque muita gente faz pipa e aí a pessoa fica Putz, eu fiz o gabarito de papelão Eu tenho uns gabaritos aqui, mas eu tenho que ficar rodando na mesa E não tem uma posição legal, dói minhas costas Machuca minha coluna, fica doando minhas cadeiras Então esse cavalete vai ajudar bastante vocês Na hora de produzir as pipas, vai facilitar para aderir a sua vida E você pode melhorar, como eu já falei Pode melhorar esse projeto aí E fazer da maneira que você achar melhor, certo? Então vamos ao tutorial Deixe seu like Inscreva-se aqui na Escola de Pipinhos Compartilha com seus amigos Vai lá, você tem filho? Chama o seu filho Pede para ele entrar aqui, para ele aprender Mostre os vídeos para ele Você é criança, vai na escola, mostra para o seu professor Fala, tem um amigo lá que tem um canal Escola de Pipeiros Ele ensina o pessoal a fazer pipa Vamos aprender aqui através dos vídeos Entre em contato com a Escola de Pipeiros Que a gente vai ajudar você de todas as formas possíveis Então vamos aprender essa dica legalzinha aí, certo? Exclusividade da Escola de Pipeiros Cavalete para a gente colocar o nosso gabarito Vamos para a bancada Então meus queridos, é o seguinte Eu vou passar para vocês aqui o que nós vamos precisar de material Então primeiro, eu tinha que construir uma base Que ia ficar no chão Que a gente pudesse, que ela tivesse um peso legal Ou que a gente pudesse mexer no peso dela Para segurar as nossas formas Então eu fiz aqui, tanto para a forma de madeira Quanto para a forma de papelão Claro que você pode dar uma melhorada nisso, certo? Mas eu vou passar todas as dicas aqui Porque faz tempo que eu estou estudando isso E deu certo Então o que a gente vai precisar? Primeiro eu vou passar os materiais aí Então o material básico que a gente vai precisar aí Vamos precisar do martelo De uma chave de fenda Nós vamos precisar aqui, ó Dois parafusos Aí vai depender da espessura que você vai fazer os furos aí Tá? Esse daqui é de 6mm Certo? E ele tem aqui, ó As roldaninhas aqui Que isso aqui é o... O parafusinho dele aqui Que chama borboleta, tá? Então você tem que comprar com essas borboletas E vai ainda duas argolas aqui, ó Tá? Duas argolinhas aqui Junto no parafuso Então esse é o material básico que a gente vai precisar E claro A gente vai precisar de uma régua E uma caneta Para a gente poder marcar as medidas aí certinho Tirando esse material básico Vamos então ao PVC Você vai precisar aí, ó De um pedaço De um metro Mais ou menos Um metro e meio Certo? De um PVC De três quartos de polegada E um pedaço de um metro Mais ou menos De PVC De meia Meia polegada, tá? Então de três quartos E de meia E aí você vai separar esses dois pedaços Que a gente não vai usar eles por enquanto O que mais que você vai precisar? Você vai precisar Uma, duas Três Quatro peças Dessas conexões aqui De três quartos Tá? Isso aqui é uma curva aqui É... Para a gente poder conectar os canos Ó Então isso aqui é uma curva aqui em L Tá? É só pedir um L de três quartos Que eles vão te dar isso daqui Certo? Tem outro nome Mas eu sempre peço por L E eles dão por isso daqui Certo? Então você vai precisar de quatro De três quartos Você vai precisar Ainda De três T's Tá? Tá vendo? Três T's De três quartos também Aí você vai precisar aqui Dois pedaços de cana de PVC De três quartos Com quatorze centímetros e meio Dois pedaços De PVC De três quartos Com quatorze centímetros e meio Vai precisar de dois pedaços De cana de três quartos De seis centímetros e meio Seis e meio Três quartos E vai precisar de quatro pedaços De dez centímetros De três quartos Tá? E ainda você vai precisar De uma conexão nessa aqui Que essa aqui é uma luva Beleza? E vai deixar separada E vai precisar aí ó De um parafuso um pouquinho maior Na hora de colocar lá Eu vou mostrar pra vocês Mas você pode pegar um parafuso aí Da mesma espessura Que você vai usar os outros Ou um pouquinho mais grosso Esse aqui é de oito Mas você pode usar um de dez De doze Tá? Esse aqui era uma coisa Que eu tinha nas minhas ferramentas aqui Certo? Então eu peguei coisas Que eu tinha em casa Eu não fui atrás de nada Esses canos aqui As únicas coisas que eu comprei Foi as conexões Porque cano eu tinha em casa Então foi fácil de arrumar E com base nisso A gente conseguiu fazer Então vamos lá A montagem Você cortou tudo isso daqui Tá com todas as medidas aí A gente tem que fazer uma montagem Então a gente vai separar aqui as peças E eu vou mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer isso Então ó Você vai precisar aqui ó Você vai pegar aqui esses L's E vai posicionar eles assim ó Nos quatro cantos aqui Vai pegar um T Esse T vai ficar aqui no meio E aí dois T's Você vai colocar Um em cada lateral Tá? Então a montagem aqui dessas peças Seria isso daqui Aí você vai pegar as duas partes Menores de cano Tá? Com seis centímetros e meio O que que você vai fazer? Você vai conectar aqui ó De um lado E vai conectar aqui do outro Se você quiser comprar cola Cola plástica Pra você colar aqui Você pode comprar também Eu não comprei Porque não teve necessidade Tá? Eu não coloquei Então a única coisa que eu fiz aqui ó Vai fazer um pouquinho de barulhinho aí Eu peço desculpas Mas a gente vai colocar aqui Conectou aqui Você bateu Conectou Aí você vai conectar aqui do lado Tá vendo? Vai conectar de um lado E vai conectar o outro T do outro lado Você vai ter uma base aqui ó Aí eu peço pra você Que bata aí Pra fixar bem isso Aí ó Tá vendo? Tá bem fixado Aqui no meio A gente tem que ficar retinho Pra cima Pra gente colocar a outra parte depois Então você fez isso daqui Aí você tem aqui Os quatro lados soltos ainda Tá? Os dois pedaços maiores Você vai colocar onde? Os dois pedaços maiores Você vai colocar aqui ó Nessa ponta de cima Tá vendo aqui ó? Vai montar aqui E vai montar na outra ponta aqui ó Com as outras dois Com as outras duas peças aqui As outras duas laterais Então você vai ter assim ó Vai ficar assim ó Vai ficar assim pra você começar aí A preparar tudo Essa montagem aqui Dois T na ponta Um T no meio Dois pedaços menores Aí tem aqui os L's Então você vai pegar os outros dois pedaços maiores Que você tiver no cano E vai colocar aqui Na lateral com os dois L's Então vai faltar dois pedaços aqui Dois aqui Que são esses quatro pedaços Um pouco médios aqui Então você vai conectar de um lado E você vai conectar do outro Tá vendo? Pra gente continuar A nossa montagem Então você vai ter isso daqui ó Aí o que você vai fazer? Você vai colocar Essa peça aqui E vai colocar aqui De um lado E aqui do outro Tá vendo? Aí você vai bater aqui ó Com o martelo Na moralzinha Pra não quebrar os pernos Então ó Nós temos essa base aqui Montada Com essas peças aí Certo? Aqui ó É o seguinte Se você achar que o peso é pouco Você vai saber colocar Os gabaritos de madeira Você pode tanto aumentar Essa estrutura Aqui dos lados Certo? Pode deixá-la maior Pra ela vir mais pro lado Você pode aumentar Esses pedaços de conexão aqui Tá? Os pedaços de conexão na lateral Você pode aumentar Pode fazer o dobro do tamanho Que eu falei aí Certo? E aí aqui dentro Se você achar que o peso é pouco Vai sobrar aqui Um espaço pra você Você pode colocar areia aqui dentro Você pode encher a areia aqui dentro E vai virando aqui Que ela vai Caindo pra todos os cantos Isso aqui vai dar o triplo de peso Com areia Tá? O triplo de peso Se for areia molhada Então vai dar mais peso ainda Então se você achar que tem necessidade De peso Isso aqui nem balança Nem balança Tá vendo? Isso aqui nem balança Você pode colocar onde for Que ele não balança Aí Tirando isso Você vai ter que montar uma peça Eu fiz essa peça aqui Pra que que é isso aqui? O gabarito vai aqui em cima Isso aqui vai no caninho Pra ele rodar de um lado pro outro Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei um pedaço de cano 15, 20 centímetros De 3 quartos Que ele vai entrar Aqui na ponta do de meia Tá vendo? Ó Ele entra aqui ó Você consegue rodar Então você vai precisar rodar Sua gabarito Ele vai rodar aqui Facilmente Então o que eu fiz? Eu peguei ele Cortei aqui na ponta Com uma serrinha Aí eu esquentei Então o que que eu fiz aqui? Eu esquentei ele com a vela Certo? Ficou a ponta mole Eu coloquei ele aqui assim ó E ele ficou mole Aí eu vim aqui com uma madeirinha Pressionei um pouco de um lado Pressionei um pouco do outro E ele vai ficar essa peça aqui Aí eu fiz aqui dois furos Tá? Que esses dois furos aqui Vai encaixar o parafuso Na hora de a gente colocar O gabarito Beleza? Então feito isso Você fez essa pecinha Tá na mão Agora vem a parte legal Dessa história toda A gente vai começar a juntar tudo Então a primeira parte aqui ó Você tem o cano de PVC De 3 quartos Maior E você tem o cano de PVC De meia Um pouco menor Tá? Então um vai ter um metro Outro vai ficar com uns 80 centímetros Dependendo da sua altura O que que eu fiz aqui? Eu fiz 3 furos De atravessada Tá vendo? Tá dos dois lados O furo está Simplesmente de atravessada Por que? Na hora que eu for rosquear Para prender Isso aqui vai virar uma regulagem Então ele vai entrar aqui dentro Tá? Ele vai entrar aqui dentro E vai se transformar Numa regulagem Então eu vou conseguir regular A altura que eu quiser Com isso daqui Eu fiz só 3 Por causa da minha altura Mas se você quiser fazer mais Você pode fazer mais Aí nós temos essa peça Aqui Que é um conectorzinho Que vai aqui O que que eu fiz? Pra deixar Que as vezes o que que acontece? Quando você coloca aqui ó O cano de meia no 3 quartos Ele dá uma balançada Então eu achei que ficou Um pouco esquisito Então o que que eu fiz? Eu comprei esse conectorzinho Aqui de 3 quartos Coloquei aqui na ponta Do cano de 3 quartos Ó Ele encaixa certinho Tá vendo? Batei ele aqui pra dentro Pra conectar ele bem E aí quando eu coloco O cano de meia aqui dentro Ele ó Quase nada de balanço Pouquíssima coisa E aí tem o furo aqui embaixo Que eu fiz no cano de 3 quartos Então esse aqui Eu vou descendo Até chegar aqui Nos dois furos Ó Vou mostrar aqui de frente Ó Tá vendo? Chegou aqui nos dois furos Se eu puxar o furo sobe Se eu descer O furo aparece Aí você consegue Pegar isso daqui E rosquear Essa ponta aqui Aqui você pode colocar Qualquer tipo de travinha Tá? Até um pedacinho de arame Aqui serve para um prego Eu coloquei assim Porque eu sou caprichoso Então eu gosto de deixar O negócio caprichadão Tá? Então ó Eu coloquei aqui Tá vendo? Ele não anda Não mexe mais E tá bem firme E o que você vai fazer? Você vai pegar outra ponta dele E você vai conectar aqui Tá vendo? Você vai pegar outra ponta do cano E vai conectar aqui Depois que você já encheu de areia Que você fez tudo certinho E você vai conectar ele aqui Então você vai colocar para baixo E vai apertar ele aqui Certo? E aí você vai ter Essa conexão aqui completa Então agora vem a última parte Dessa história Ó Eu estou aqui com dois gabaritos De papelão Que eu fiz já Então eu só estou usando Gabaritos de papelão Nem tenho gabarito mais de madeira Para mostrar Mas dá do mesmo jeito Para fazer Então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho que pegar Aquela pecinha que a gente construiu Tá? Que tem um Tzinho aqui na ponta Você vai posicionar ela aqui Onde vai o meio da sua vareta E você vai marcar aqui E vai fazer dois furos Então esse daqui já tem o furo Eu vou fazer aqui na Na da GT Para vocês verem Então ó Tá aqui, certo? Eu vou marcar No papelão De um lado e do outro Aí com uma caneta mesmo Você consegue Atravessar o papelão Você vai empurrando aqui Você vai atravessar o papelão Para os dois lados Vendo? Ficou a marca aqui de um lado E do outro Aí o que a gente vai fazer agora? Aqueles dois parafusos Que a gente pegou Que tem aqui a borboleta Então você vai tirar A borboleta fora Então você vai tirar Tem duas ruelas em cada um E aqui estão os dois parafusos Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui Por baixo Vai posicionar aqui A pecinha Vai colocar uma ruela Num parafuso E uma ruela Num outro parafuso E aí a gente vai passar Aqui De um lado E vai passar aqui do outro Vai ficar assim Está vendo? E aí agora a gente vai Atravessar isso daqui Para o outro lado Vai colocar aqui Nossa Nossa peça Vai ficar aqui assim Para cima Aí você vai colocar aqui A outra Ruela de um lado A outra Ruela do outro E a gente vai colocar A borboleta aqui até o final Para a gente travar isso daqui Então você vai colocar A borboleta de um lado E vai colocar A borboleta do outro Ficou aqui Não vai atrapalhar O nosso trampo Porque a armação Vai vir aqui no meio Certinho E aqui embaixo Vai ficar dessa forma aqui Se você achar necessidade De cortar um pouco Esse parafuso Você corta Mas não tem necessidade Aí vai ficar Essa partezinha aqui Que vai encaixar aqui Está vendo? Vai encaixar aqui E ela roda A gente trava aqui Ela roda para todos os lados Certo? Então ó Simplesão de fazer Fácil de fazer E vai te ajudar Para caramba Porque agora Eu vou mostrar Para vocês Claro Vou colocar a armação Da GT de 70 aqui E vou mostrar para vocês A gente fazendo ela E usando o tripé Tudo certinho Beleza? Então acompanha aí Que eu já vou mostrar Então rapaziada Eu regulei ela aqui Para a minha altura Está vendo? Certinho aqui Tocar a linha aqui De armação Então vou mostrar para vocês Eu vou colocar a armação Aqui de novo Vou mostrar para vocês A armação está aqui Vou encaixar A armação da GT aqui Então eu vou começar aqui na ponta Está vendo? Eu vou só rodando ela Então ela dá essa facilidade aqui De você fazer De pé Sentado Você consegue regular ela Para você poder fazer Certinho a sua armação Está vendo? Solta aqui A armação está pronta Então ela gira Para todos os lados Aí tem a regulagem aqui Tem a regulagem aqui Você pode aumentar ela Pode aumentar ou diminuir Aumenta Ou diminui Aí vai de você Beleza? Ela gira toda Você consegue fazer aqui Girando Fazendo a armação Como eu falei Se você precisar colocar Um peso na base Para segurar O gabarito aqui em cima Você coloca Uma areia Umas pedrinhas O que você achar Que tiver que colocar Até cimento Se você quiser fazer Você não vai gastar Nem 20 reais Para fazer Essa base aqui Para você poder Usar aqui E muito mais fácil Você pode fazer Na hora do jogo Sentado no sofá Numa cadeira Na altura certinha Para você poder fazer As armações E funciona perfeitamente Certo? Então Tamo junto Agradeço vocês Mais uma vez Por ter assistido A escola de pipeiros Espero que tenham gostado Dessa dica Se gostou Deixe o seu like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos Nos vemos nos próximos É pipa terapia Tchau Tchau